Hoje nós iremos falar do mito que tanto foi aguardado a sua chegada aqui no servidor global O Despertar da Armadura, Orfeu de Lira, que veio bem rapidinho na sequência do Grande Mestre Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Ney, de Santos & Waker Então bora conferir aí os pontos fortes, pontos fracos, os counters, o tão efetivo E o que ele pode mudar no meta com Orfeu, que sim, já tem gameplays, algumas gameplays dele aqui Sem despertar da Armadura, ele dá uma mitada bem legal e agora sim, tipo, vai ficar fantástico Vamos falar agora do bônus de pavilhão, que é um bônus bem paia, né, dá 150 de ataque cosmo, PV 480 A prioridade seria Speed, igual eu fiz ontem, né, o vídeo do GM, né, que já tem aqui a velocidade Mas o GM é aquele personagem que a gente vai querer jogar aí muito no PVP Agora Orfeu já é a outra Vibe, né, ele não tem um bônus de pavilhão tão legal Mas ele já é um personagem bem Game Change no PVP Referente ao Despertar da Armadura, tá, aqui lembrando que são características do level 5 Ele upa pelo menos uma skill que é a meta dele, que é a sua segunda skill Isso aí é muito importante, então, referente a up skill, ele vai continuar bem barato, tá certo? Então ele vai aumentar aí o dano que eu recomendo, só o level 5, tá? Vai aumentar aí mais 40% do dano final, de 180% pra 220% Ou seja, ele ainda vai causar mais dano pra quem já viu as gameplays que eu trouxe dele aqui do canal, né, pra quem nunca viu Vou deixar até alguns de cada nos cards Ele ainda continua com os mesmos bônus, né, de roubo de vida, de resistência de status Embora que fale que ele ainda vai ter mais 25% de resistência de status, né Isso é muito bom pra enfrentar a galera com o gol no Chaka de Virgem, por exemplo Que pode ser um counter dele também, né Mesmo você escondendo o Orfeu, porém, o diferencial dele vai ser esse aqui, ó A parte vermelha Ele automaticamente ativa a sua passiva O que que acontece na passiva dele? Ele impede que os inimigos se curem Ele já ativa, tá? Aquela aura branca que vai ficar nos adversários no início da luta Já fica ativada E ele vai ter, tipo, um counter aí de cura no início da luta Até a galera sobrepor aqui o level up do seu acorde noturno Então vai estar no level 2, né, por isso que eu coloco ele em 152 Eu acho que é o mínimo pra você pensar nele Vai ser uma curinha bem básica aqui, né Então, tipo, o Hypnus, talvez na terceira cura dele já vai começar a curar Anulando duas curas do Hypnus Vai prejudicar um pouquinho a cura do Odysseus, pelo menos a primeira cura dele Então, tem que ter um level mais alto pra ela ficar mais eficaz, né Então, o level 5 aqui ele já vai dar um bloqueio de cura Pelo menos uma cura inteira do Odysseus Talvez duas curas aí da Pandora naquele alvo que ela for curar Então vai ficar nessa vibe, assim, de bloquear algumas curas Cara, é muito bom porque você não tá gastando nenhuma energia pra estar ativando essa skill E ele já começa com a sua skill 2 também ativada, né Então, isso é uma das coisas que deixa mais roubada o Orfeu Porque você não gasta energia e ele já tá lá causando dano Ele já tá lá bloqueando a cura do adversário, ó Então vou mostrar aqui no finamento pra vocês já verificarem como é que é Que eu já vou apresentar aqui algumas gameplays dele E dando mais dicas sobre o Orfeu Então ele já tá aqui com a sua skill ativada Ele nem jogou, ele já ativou a passiva dele, né Que essas auras aqui de cura E já acertou o Kiki Cara, isso aí é o roubado do Orfeu Ele vai lá, acumula mais um ataque aqui Então ele já tá acumulando dois hits Ele vai ser um bom counter contra o Miro Divino Se o Miro Divino não tiver proteção Se você controlou a proteção do Miro Divino Miro Divino, hippie, né Então tá vendo que saiu a aura de branca que tá no Kiki aqui na Marim Porque a Marim, ela sobreposta aquela quantidade de bloqueio de cura que o Orfeu dá, tá Então essa aí é a diferença Deixa eu ativar mais uma vez aqui Um treinamento bem básico aí também Então referente a upskill é isso O Orfeu é 1-5-5 Logicamente vai ser interessante você upar essa daqui Em lá no finalzinho Porque essa skill é mais pra você finalizar a luta Tipo o Shiro e o Divino com sua skill 3 Soltar os dragões só pra finalizar É mais ou menos essa vibe da skill 3 do Orfeu também Então é uma skill que você vai usar bem pouco Então vou separar aqui uma sugestão de times Pra fazer uma gameplay narrada aí pra vocês também, beleza Uma das formações que poderá aparecer ainda mais Já que a galera vai querer começar a jogar com o Orfeu de Lyra É a formação da bandinha Fiz uma build aqui sem artemis, tá Então temos aí como proteção o Shun E o Shun, né Gerando aí a bandinha E olha só, já começa Vai causando dano aí no nosso amigo Cara, isso aí é muito bom Vai ser interessante O cara de um midplay aqui, ele poderia ser Controlar, né O Orfeu Fica uma dica aí Ah, o Orfeu tá me quebrando muito Cara, controla ele Tomar um Hayato, um Jogos Divino Um Jack de Virgem mais ou menos Porque, tipo, não vai fazer que ele ative mais Rix Mas ele ainda vai continuar dando Rix Por causa que o Silêncio ainda faz ele ainda ter as ações, tá Olha o que ele fez com o Wicked Divino Já arrebentou ali com o Farol Então só deu uma finalizada Deixa eu colocar velocidade 3 aqui Que tá demais desse jeito aqui também Então temos ali o Milo Mas a galera dos testes que eu tô fazendo O Kano Eles tão gastando energia do Kano Pro Milo não atacar e ser eliminado Como vocês puderam perceber No treinamento também Aqui eu já tô causando 3 X É bem interessante Que caso você utilize o Orfeu de Lyra Faça formações que sobrem 2 de energia pra ele Para que ele potencializa ainda mais o seu dano Beleza? Então lembrando que ele tem roubo de vida, né Então se ele tiver uma proteção da Juni, por exemplo A galera vai ficar um pouquinho mais difícil eliminar ele também Então você pode usar o time dele de Afrodite Igual que eu tô realizando aqui Ela deu um hit Já gastou ali Só que se ele não tivesse revivo Isso já teria perecido aqui o nosso amigão Lembrando que A velocidade aqui nos Duelos Sagrados Ela não é de acordo com a realidade também Vai ter umas builds aqui Que não dá pra fazer nos Duelos Galáxias Então vocês tem que avaliar isso aí também Mas são sugestões A galera que tá entrando aqui também no campo Aproveita esse momento pra deixar seu like Com sua inscrição Se possível compartilhar esse vídeo aí com a galera Que tá com alguma dúvida Sobre o Orfeu de Lira A estratégia aqui desse time Seria usar a Luna, tá? Na Roda da 1 Então esse time aqui Dá umas flopadinhas O meu combinho Por causa da Artemis, né Essa aqui foi Uma das poucas gameplays Que eu consegui jogar Sem Artemis Então olha a quantidade de dano Que ele já vai causar Nos inimigos na Roda da 1, velho É assim Olha isso Lembrando, né Que o dano aqui é mais empadinho E tal A realidade nos Duelos Galáxicos Vai ser ainda pior, né Então Só pra mostrar o potencial de dano Que ele tem Dá pra você fazer um combo mais atrasado Com o Shun MN Mas aí você vai gastar 7 de energia Pra ativar Esse combinho de duplo turno com ele Então vai ficar um pouquinho mais complicado Com o Shun MN Mas você conseguir sincronizar uma Luna E com ele ainda mais que a gente Usa pouca Luna no PDP, né Então olha só Ele O Cano vai atacar Pra quem não sabe Quando ele é eliminado É O Fantasma Não, o Espírito Não bate Só que eu eliminei aqui Falou Até tento finalizar com a Skill 3 dele Pra quem não sabe a Skill 3 dele Eu tenho um review dele no canal Se vocês ficarem com mais alguma dúvida Sobre o Orfeu Dá uma colada lá na review dele Mas ele tá acumulando as liras Que tem em cima dos adversários E quando tiver muita lira Ele causa um dano absurdo No Free Skill 3, né Mas não foi suficiente ainda Na rodada 2 Então infelizmente Nessa gameplay aqui Flotei, né É Pô Galera que me quebrou Mas deu pra vocês verem O dano Que dá com uma Luna Que eu pretendo se enfrentar Assim que eu conseguir o meu Orfeu Algum dia, beleza? Essa aqui eu fechei Deixa eu ver se eu venci Eu acho que eu venci, né Olha, não causou dano Que essa aura do Shun aqui Não saiu do Orfeu do cara Então vamos pra última Sugestão de time aqui Eu acredito que Vai voltar aí Alguns times com cano De Gargão Marinho também, né Principalmente build bem rápido Você conseguir colocar o Gargão Marinho Bem rápido E enfrentar aquelas build lento De Shuniemi De Kaim de Gêmeos, por exemplo Cara, vai dar pra causar Muito dano Com ele Eu consegui dar umas kills Aqui na Artemis Mas as replays que eu tenho Da Artemis Infelizmente As duas da Artemis Que eu fiz o combo Tava de dente De Dragão E eu já tenho um vídeo Gravado Do Despertar da Armadura Do Dragão Marinho Que vai sair aí Esse fim de semana Ou semana que vem Que vai ficar Fantástico Com o Aldeba Divino Que o Dragão Marinho Quando for lançado Já vai ter o Aldeba Divino Aqui Eu usei o Looney Porque o Looney É um combo bacana Aqui, ó Já finalizou aqui Pouco dano Infelizmente Mas talvez Se eu tivesse Mais dano Aqui com Nosso Qual o nome dele? O Orfeu Poderia imitar mais Mas olha a quantidade De dano Que ele vai causar Também com o Looney Eu acredito Que vai ter muitos Orfeu Com o Looney Porque Vai ser mais ou menos A barba do Aranachite Vai ter que proteger O Orfeu E você vai usar A Team Deja Prodiche Para outro personagem Então coloca o Looney lá Se alguém quiser Controlar ele Vai ficar problemático Controlar o Looney Dando que ela Tem o Aldeba Divino Atordoamento E por aí vai Sono Então se Bem easy O Orfeu É Fantástico E Cara É só esperar Ele aparecer Eu consegui a perninha dele Mas Ele Tá guardando Em Água Dourada Até hoje Aqui também vai dar Para mostrar O O Cano Perecendo Na próxima vez Cara O Orfeu Com o Looney Gente O Orfeu Com o Looney O Looney Pode ficar mais forte No meta atual Também Então vamos Bater aqui Aí Ele vai ser eliminado Não Mentira Acho que depois O Cano Vai ser eliminado Não tenho certeza Agora Vai lá Deu hit Esse é o problema Do Orfeu Né Fereceu Vai lá Só um hit E o Cano Dá para O Elize Eu posso destacar Como pontos fortes Do Orfeu Vai ser Cauter Né Por exemplo Talvez com a build Artene Se não tiver Muita proteção Ainda mais Que a Artene Não vai conseguir Curar Inicialmente Porque a cura Dela É bem baixa Também Contra o nosso Mito Milo Divino Como vocês puderam Perceber Se você usar Por exemplo Alguém para controlar Um chum divino Tirar o divino Do adversário O Milo Divino Dependendo Ele pode Se matar Né Se o cara Não gastar as energias Até a chegada Do Milo Divino Também Só a rodada Do Milo Divino Galera Que ganha Vários turnos Tipo Borboletão Ou Recebi A Asombração Ou A Benção Da Juni Poderá ter Um pouquinho De dificuldades Ao enfrentar O Orfeu Fora Das curas Artene Odisseu Zip Pandora Esse personagem Que cura Também Vai dar Uma atrasada Principalmente Na roda da 1 No quesito Cura Beleza Dá para você Dar uma limitada Mesmo que você Não ativa A skill Para causar Muito dano Só fica com O ataque base Lá Ele ainda Vai causar Vai incomodar Melhor dizendo Os inimigos Por causa Do bloqueio De cura Por isso Que é muito Interessante Deixar ele 1-5-5 Obviamente O 5-4 Para ficar mais barato E obviamente O Scalter dele Vai dar uma atrasada O Chakra O Chakra Não vai deixar ele Aumentar A quantidade De hits Caso ele esteja Escondido Porque dá para Imadecer ainda O nosso amigo Mas ele ainda Não para De causar Um hit Beleza Outra dimensão Também não vai Vai flopar um pouquinho Vai ser mais ou menos A vaga Do silêncio Os mais efetivos Dormir Por exemplo Sorento Congelamento Exilio São algumas das alternativas Que embora Ele tenha Como se fosse um ataque Em área Mas o ataque Em área dele É em ação Então ele vai Parcelando Os seus ataques E dependendo De como está a fila Por exemplo O Hayakus Está jogando Depois do Porfeu Porfeu voa E ele não causa Mais dano Para ele voltar Para o chão Rodada 1 Ataque base Vai dando Um hit Nos adversários Rodada 2 Ataque base Ainda continua Dando um hit Nos adversários Isso sem gastar Energia Para potencializar O seu dano Rodada 3 Ataque base Aí ele vai parar De dar os ataques Por que que isso Acontece Porque isso Dura Dura 3 As rodadas Está vendo Aqui Dura 3 Rodadas Então Quando chegar Na rodada 3 Ele cancela Beleza Então a rodada 1 E a rodada 2 Praticamente Você já está Causando o dano Gratuito Sem consumir energia E aí Ficaram Hypassos Com o Orfeu Comenta aí Qual combo Que você pretende Utilizar com o Orfeu Ou formação Deixa aí nos comentários Também Esse aí Foi alguma Dos possíveis jogados Que eu pretendo fazer Com o Orfeu O Orfeu com Luna O Orfeu com Lune E com certeza Despertando o meu Ele vai aparecer Muito Muito mesmo Como parece O Afrodite Nas minhas formações E o Radar Então talvez Ele deve combinar Principalmente O Afrodite Com o nosso Orfeu Eu acredito Que vai ser Os meus dois Principais atacantes Assim que eu despertar O meu Orfeu de Lera Beleza Mas isso aí É assunto Para daqui Boa semana Já que Como eu compro Pelo Mercadarino De Honra Não veio Estou acreditado Para ele No momento Vai dar zica Mas se você tiver Mais alguma curiosidade Sobre o Orfeu Deixe aí nos comentários Também tem um vídeo De review dele Vou deixar nos cards Se você quiser também Ver alguma outra review De Despertar da Armadura Igual do GM Que saiu ontem Vou deixar o GM Nos cards E para mais vídeos De review de CR Que uma playlist Fica na descrição De todos os vídeos Beleza? Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau 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 Tchau